Olá, meus queridos amigos do mundo! Estou muito feliz, pois o canal chegou em diversos países, e se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo! Ative o sino! Meus abraços para Moçambique, Alemanha, Guiné-Bissau, Portugal e Maputo, Guararapes interior de São Paulo e um super mega beijo para Rosana Pentium Mendes. Bem, vamos às últimas notícias sobre o nosso CR7. Cristiano Ronaldo se torna a pessoa mais seguida no Instagram do mundo. Jogador Cristiano Ronaldo atingiu meio bilhão de seguidores na rede social Instagram. Cristiano Ronaldo é a pessoa mais seguida do mundo. Foto, reprodução, Gary Images. O jogador Cristiano Ronaldo atingiu um feito histórico ao atingir a marca de meio bilhão de seguidores no Instagram. O boom veio após uma propaganda realizada com o jogador Messi, que o deixou ainda mais em alta. Pronto para disputar a Copa do Mundo de Futebol pela seleção portuguesa, o jogador passou a ser ainda mais influente em sua rede social, chegando aos 500 milhões de seguidores. A única conta mais seguida que a dele é a do próprio Instagram. A marca atingida por Cristiano representa mais de 6% da população mundial, que acaba de chegar a 8 bilhões de pessoas, segundo estima a Organização das Nações Unidas, ONU. Uma empresa especializada em redes sociais, a Hopper HQ afirmou que o português recebe em média 1,4 milhão de euros, o equivalente a 7,6 milhões de reais, por publicação contratada por empresas. A marca de grife Louis Vuitton trouxe ainda mais curiosidade pelo perfil de Ronaldo após publicar uma foto dele do outro jogador considerado o maior do mundo, Lionel Messi. Vídeos, no entanto, mostram que as fotos não foram tiradas dos jogadores juntos, mas separadamente juntadas com o programa. É grana para dar com pau. Meus queridos, e o CR7 na Copa será que vai bem? Comentem, inscreva-se, ative o sino, e de seu palpite. Você quer saber como ganhar seguidores como o Cristiano Ronaldo? Ele seguiu esse passo a passo. E ainda dá para ganhar dinheiro? No primeiro comentário fixado tem um treinamento para você ganhar mais seguidores, e ainda mais poder aprender como ganhar dinheiro. Clique no link. Te vejo lá. Tchau. Tchau.